O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, acaba de se pronunciar a respeito do pagamento do 14º salário para você que é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Saiu a data! O 14º salário vai ser aprovado no governo Lula. Nós vamos conferir a última notícia de hoje a respeito do pagamento do abono extra do 14º para você que é aposentado ou pensionista e você vai acompanhar comigo as últimas notícias sobre o pagamento do 14º. O que falou o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, a respeito deste pagamento para 2023? É claro que em meio a tantas notícias que nós tivemos aqui durante essa semana, o pagamento do 14º salário não poderia ser diferente e novas informações acabam de sair para você que é beneficiário da Previdência Social. Presta muita atenção que no vídeo de hoje eu vou trazer todos os detalhes sobre a principal notícia do pagamento de 2023 do abono extra e nós vamos conferir aqui o passo a passo, tudo o que está acontecendo, tudo o que já aconteceu com o projeto do 14º e será que nós teremos pagamento em 2023, pessoal? Antes de eu começar aqui o vídeo, eu quero que vocês deixem nos comentários se você acha que o 14º vai ser aprovado ainda em 2023 pelo governo Lula ou não, tá bom? Deixa aí no comentário a sua opinião. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está participando aqui, aliás, para o pessoal que participou na nossa última live, um abraço para Creuza Maria da Silva de Aracati, no Ceará, um abraço também para a Helena Cavalcante de Presidente Venceslau e abraço para a Gilda Aparecida de Hortolândia, São Paulo. Muito obrigado, pessoal, a todos vocês que participam aqui comigo todos os dias e, claro, um abraço para todos vocês que são inscritos aqui no nosso canal. Quem ainda não for inscrito, já aproveita agora mesmo para se inscrever, para ativar o sininho das notificações. Você recebe informações todos os dias aqui, de graça, aqui no nosso canal, se você for inscrito, tá bom? Então, não perca essa oportunidade, se inscreva e, claro, já deixa o seu joinha, o seu gostei antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser legal, vai ser informativo e nós vamos falar sobre informações importantes para você que é aposentado no vídeo de hoje somente sobre o 14º salário, tá? Então, nós não vamos ficar aqui enrolando muito, porque a informação, com certeza, é muito importante, tá? Olha só, a notícia de um novo pagamento deixou muitos aposentados e pensionistas do INSS alegres, isso desde o ano de 2020, onde a gente acompanha as discussões a respeito do 14º para os segurados do INSS. O 14º é um projeto de lei, o Projeto 4367 de 2020, do deputado federal Pompeu de Matos, e tem como objetivo pagar aos beneficiários que recebem até dois salários mínimos um valor extra para ajudar nas contas mensais aí por conta da crise econômica que nós tivemos lá naquele ano por conta da pandemia, tá? Inicialmente, pessoal, ele foi criado, então, com esse intuito que eu falei agora para vocês, auxiliar os aposentados e pensionistas durante os anos da pandemia. Porém, até agora, o projeto não saiu do papel, o que deixou muitas pessoas que estavam na expectativa bastante frustradas, né? Então, o projeto foi criado em 2020, era para ser pago ainda em 2020 e 2021 por conta da pandemia, e a gente sabe que isso não aconteceu, tá? O projeto até chegou próximo ao plenário da Câmara dos Deputados, onde bastava receber a votação final, mas graças a uma decisão tomada pelo então presidente da Casa Legislativa, Arthur Lira, o projeto voltou ao início. Nós vamos conferir aqui nesse artigo como anda o trâmite do 14º salário, quem terá direito a esse abono extra, qual que é o valor atualizado, porque nós tivemos mudança no valor do pagamento do 14º, e o mais importante de tudo, o que falou o ministro da Previdência sobre o 14º para 2023. Será que vai ser aprovado no governo Lula ou não? Então, fica comigo até o final, que tudo isso você vai acompanhar comigo com todos os detalhes, tá? Em primeiro lugar, se hipoteticamente o 14º for aprovado, terão direito ao abono cerca de 38 milhões de aposentados e pensionistas que recebem algum dos benefícios que eu vou citar aqui, tá? Quem recebe a aposentadoria terá direito, auxílio-doença terá direito, pensão por morte terá direito, auxílio-acidente terá direito, salário-maternidade terá direito e auxílio-recusão também terá direito. No entanto, aqueles que recebem o BPC e RMV vão ficar de fora dos pagamentos, tá? Ou seja, quem recebe benefício de prestação continuada e renda mensal vitalícia não vai ter direito, vai ficar de fora do pagamento do 14º salário. Já aproveitando o gancho aqui falando em pagamento, nós vamos acompanhar a mudança que nós tivemos, principalmente mudança nos valores desse benefício. Qual que é o novo valor, então, do 14º? Põe na tela, editor. O abono que seria de grande ajuda aos aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS representaria um alívio nas contas desde a pandemia tiveram que recorrer a empréstimo, né? Aqueles aposentados que tiveram que recorrer a empréstimos, usando toda a margem que tinham em empréstimos consignados e até retirando créditos com juros mais altos. Por isso, o valor do 14º é uma questão a qual muitos têm dúvida, mas não há mistério. O valor do 14º é igual ao salário que o aposentado já recebe, podendo chegar, no máximo, dois salários mínimos dependendo do valor recebido através do benefício do INSS. Ou seja, explicando para vocês de uma forma mais simples, né? A proporção do pagamento funcionaria da seguinte maneira. Quem recebe um salário mínimo atualmente vai receber o benefício do 14º no mesmo valor. Em outras palavras, recebe o 14º equivalente ao piso nacional. Agora, aqueles que recebem acima de um salário mínimo, neste caso, vai receber um salário, então, um salário mínimo, mais a diferença que corresponde ao valor entre o salário mínimo e o teto previdenciário, que atualmente é R$ 7.507,00, respeitando, claro, o limite de dois salários mínimos. Ou seja, ninguém vai poder receber mais do que R$ 2.640,00 em 2023, que é o equivalente a dois salários mínimos aqui, nesse ano de 2023, tá? Quais são as últimas notícias a respeito do 14º salário do INSS, né? Que é o que a gente precisa fazer aqui, trazer para vocês as atualizações, tudo o que acontece e as últimas informações. Então, o projeto que havia sido apresentado durante o governo Bolsonaro deixou muitos segurados do INSS que contavam com o valor do 14º na expectativa. Inclusive, nós tivemos aí muitas pessoas que relataram que se o ex-presidente Bolsonaro tivesse pagado aí esse 14º para os aposentados, muito provavelmente ele teria ganho até as eleições, né? O que você acha sobre essa informação, pessoal? Deixa aqui nos comentários, porque o projeto, ele foi criado no governo Bolsonaro, mas não foi pago, né? Não foi disponibilizado aos aposentados. Inclusive, uma das pessoas mais importantes que nós temos por trás do projeto é o senador Paulo Paim, que inclusive é do Partido dos Trabalhadores, do PT, e isso pode ajudar muito no andamento do projeto neste ano de 2023, tá? Os beneficiários ainda, então, acreditavam que no governo do atual presidente Lula a aprovação poderia vir. Mas o que aconteceu? O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, deixou claro que, muito provavelmente, no ano de 2023, isso não deve acontecer. Mas por que que não? Nós vamos acompanhar aqui o que o ministro falou. Põe na tela. Segundo o ministro, no governo atual, não há recursos sobrando que tornem o pagamento uma realidade. Olha só, abre aspas. Ele falou o seguinte, o 14º é mais difícil porque é um peso muito alto. Não posso agarrar os céus com as mãos. Tem uma realidade muito difícil. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão o governo não aguenta. Fecha aspas. Foi o que afirmou, então, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Então, ele deu aí uma declaração polêmica, né? Dizendo que, muito provavelmente, em 2023, não teremos pagamento do 14º salário do INSS, mas também, em momento algum, ele falou que o projeto é impossível de ser pago, né? Em momento algum, ele falou que o projeto não existe. Ele só falou que o projeto é de difícil execução e, com certeza, é de difícil execução, né? Imagina você ter que pagar, aí, digamos, R$ 2 mil para 38 milhões de pessoas por dois anos consecutivos. Com certeza, demanda muito dinheiro dos cofres públicos. E a gente está aí, digamos que, no início de um novo mandato, né? Com um novo governo agora. E, obviamente, o Brasil ainda não está estabilizado financeiramente, como a gente pode acompanhar através das notícias, através das informações. Então, obviamente, retirar todo esse dinheiro dos cofres públicos, acredito também que não teria como, né? Mas o ministro Carlos Lupe, então, ele deixou uma brecha aí de esperança para nós, né? Para os aposentados, para os pensionistas também, porque, em momento algum, ele falou que o projeto seria impossível de acontecer ou que o projeto não existe, né? Ele falou, claro, o projeto existe, é um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, mas falou que é de difícil execução por conta do grande valor, né? O valor muito alto que o governo precisaria desembolsar para pagar os aposentados. Então, você que está me acompanhando agora, será que o pagamento do 14º salário pode sair ainda em 2023 ou 2024? Comenta aqui nos comentários, deixa a sua opinião, muito importante você deixar a sua opinião aqui também. Eu acredito que para 2023 é muito difícil, mas quem sabe 2024 esse dinheiro já possa aí cair na sua conta, né? Um grande abraço para todos vocês que me acompanharam, não saia do vídeo sem antes se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações e, claro, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que todo mundo fique ciente por dentro das últimas informações do INSS. Um grande abraço para todos vocês, nos vemos na próxima live e tchau, tchau!